E 236 municípios tiveram hoje reconhecida a situação de emergência por causa da falta ou do excesso de chuvas. Em razão da estiagem prolongada, foi reconhecida a emergência em 159 cidades do Rio Grande do Norte, 68 cidades de Pernambuco, duas de Minas Gerais e uma cidade do Piauí. Já alguns municípios do Pará, do Amazonas, da Bahia, do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina tiveram a situação de emergência reconhecida por causa das fortes chuvas e enxurradas. O decreto de situação de emergência permite que o apoio e a ajuda financeira cheguem mais rápido e com menos burocracia.